Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tudo bem, tudo tranquilo com vocês, todo mundo bem longe do Coronga, foi solicitado por alguns de vocês desde o ano passado, então tem uns 14 dias que vocês fizeram, em duas semanas, vocês fizeram o simulado da simulado da segunda unidade, e aí que a gente já tinha solicitado, e a gente já tinha feito na prova da primeira unidade, a correção do simulado, então a gente vai continuar, então os pais também reforçaram, e acho pertinente aos professores e a direção da escola, nós achamos também pertinente fazer a correção, porque aí vocês veem o que vocês acertaram, o que vocês atrapalharam, mas também vocês veem que não tem nada de imagem no simulado, aliás, não tem nada de imagem, mas é porque o assunto é um pouco mais complicado, mas tem algumas questões que eu cobrei bastante teoria, e tem algumas questões que eram um pouquinho mais de cruzamentos e tal, que eram um pouquinho mais complicadas, mas que também não eram nada de nenhum absurdo, é, nenhum absurdo, nada demais assim, é, fora do, dos padrões, é, então eu vou corrigir com vocês essa prova agora, se vocês tiverem, mesmo depois de continuar com alguma dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, certo, eu estou super disponível para responder às dúvidas, fiquem à vontade, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, quando vocês irem na plataforma, tem um e-mail lá da escola, vocês podem mandar o e-mail para esse e-mail, né, mandando o e-mail para esse e-mail, né, dizendo, ah, tá, a questão tá, eu perco comigo, com dúvida, porque o Luciano, quando ele recebe, já encaminha para mim, e aí eu posso responder diretamente para vocês, é que ainda tem e-mail que não usa e-mail, né, eu sempre deixo no final do vídeo o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo diretamente, sem passar pela, 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 por Luciano, é, tem o e-mail no final de todo o vídeo, e também no final do vídeo tem o meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, é, pode, não precisa seguir nada disso não, gente, não se preocupe com isso não, vocês mandam mensagem, vai aparecer aqui para a minha solução da mensagem, da mensagem eu respondo, então, quem entrou em contato, quem tem entrado em contato comigo, vê que eu respondo praticamente no mesmo dia, né, obviamente, vamos usar o bom senso e não vamos mandar mensagem na hora da noite, né, se eu estiver acordado e estiver olhando, eu até que eu posso até responder, mas não é muito legal, é, mas eu respondo praticamente semana de manhã ou de tarde, eu respondo praticamente no mesmo dia, fique à vontade, certo, eu não costumo dar meu telefone, porque, não costumo trabalhar assim também, porque, desde que eu trabalho na ofendia, a orientação da escola é de não passar o telefone, é, e que, a não ser que seja algo muito específico, um caso muito específico, mas aí você mesmo assim tem que passar, tem que solicitar a ligar para a média, ou conversar com o Luciano diretamente, explicando o caso, e aí eles vão passar ou não o telefone do professor, da professora, prova, pelo menos foi isso, quando, desde que eu comecei o trabalho lá, foi escrito no informário, de orientação da escola, falando, não, deixe seus telefones para os alunos ou para as alunas, que é uma norma da escola, em tese, né, então eu não posso passar para vocês o meu telefone. É, mas vamos aqui para o que interessa, que é a correção da prova, então aqui está o simulado da solidariedade, é, o, a gente, o layout é que eu faço, eu elaboro o layout como se fosse fazer a, a prova ao vivo, né, ou seja, presencialmente, é, não estranho, porque o layout da plataforma é diferente, porque aí é, tem a ver com o servidor, onde está alojado, é, o site da escola, que administra essa parte das provas e por aí vai, mas é a mesma prova, só está com o layout diferente, certo? Então, é a mesma coisinha, não tem nenhum mistério, é, nada demais, beleza? É, então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira questão. É, na primeira questão vem o segundo, é o seguinte, segundo a lei da segregação independente, ou a segunda lei de emenda, então aí nessa questão aí, uma questão vinte, quem, quem estudou nada, aí não tem nenhum mistério, né, tem que esperar o gabarito de quem dava a responder, mas aí era só, essa questão só estar perguntando qual era o, 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 o conceito da, o que é a segunda lei de emenda, qual é esse conceito, que conceito era esse, né, que eu repeti várias e várias vezes, durante várias aulas diferentes, de formas completamente diferentes, né, então a letra A afirma o quê? O que é que dizia a lei da segregação independente ou a segunda lei de emenda? Então a letra A afirma, dois ou mais genes determinam cada característica de um serviço. Na letra B, o fenótipo resulta da interação entre o genótipo e o meio. C, os organismos diplóides, ou seja, que o número total de cromossomos do indivíduo, né, possuem duas cópias de cada gene. D, a segregação dos alegros de um gene, na meose, não interfere na separação dos alegros de genes localizados e outros pares de cromossomos homólogos, é o mecanismo genético-bioquímico dos cromossomos pode ser explicado pela epigenia. A resposta correta aí é a letra B. O que é que ele está afirmando aí? Que durante o processo de meose, na formação dos diametas, os alegros que são do gênio, ou seja, asão, 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 ou seja, os alegros de um par de um gene, então os pares de alegros de genes, durante a meose, essa separação desses alegros, ela não, não existe uma interferência, né, dos genes, né. E principalmente os genes estão localizados em pares de cromossomos homólogos. O que quer dizer, enfim, que você tem lá os genes dos cromossomos homólogos, os vários genes. Quando tem a segregação, a separação desses cromossomos durante a meose, esses alegros, eles se separam, eles se segregam de forma independente. Ou seja, a segregação de pares de alegros de genes diferentes, elas não se segregam de forma dependente. Ou seja, cada alegros de genes diferentes vai se segregar e vai seguir a sua... Na formação dos diametas, esses alegros dos distintos... Desculpa... Os alegros dos distintos genes de cromossomos homólogos, ou seja, três pares, eles vão se separar de forma independente. Então os alegros, eles não vão estar se segregando, ou seja, eles vão formar os diametas de forma independente. Então, como um alegros se segrega pra formar, pra se combinar e formar em um tipo de diameta diferente, cada um desses alegros, eles vão se separar de forma independente, ou seja, eles não são dependentes. A gente só viu mais pra frente que quando essa segregação é independente, é quando acontece aquele processo que a gente chama de linkage, da ligação gênica, que não era o caso aí específico estudado pelo... que se referia à segunda lei do Mendes, ou à lei da segregação independente. Então já pelo nome, eu ainda botei lá, lei da segregação independente. Se você tem a segregação, a separação, e essa separação independente, independente. Ou seja, eu poderia ter colocado segunda, segunda lei do Mendes, eu ainda botei aí, segunda lei da segregação independente. Ou seja, se vocês fossem interpretar o termo segregação independente, vocês iriam ver que... vocês iriam matar essa questão aí, né? A letra A falada 2 ou mais gente determina cada cara que não tem nada a ver com a formulação da segunda lei. O fenótipo resulta na interação entre o genótipo mesmo. Sim, mas não tem nada a ver com a segunda lei. A segregação independente tem nada a ver. O fenótipo é essa interação, mas ela não tem nada a ver com isso. Os organismos diplódicos possuem duas cópias de cada agente. Sim, mas não é isso que afirmava a segunda lei do Mendes. E é o mecanismo genético bioquímico dos cromossomos que pode ser explicado, que dentro de energia também não tem nada a ver. Então não tinha nem nenhuma pegadinha, né? Que ele poderia ter colocado lá o conceito da primeira lei do Mendes aí, não é uma alternativa. Nem isso eu fiz. Então essa questão estava aí de grátis, né? Entraram-se a zero. Ou também é possível, né? Espero que ninguém tenha zerado. Espero que ninguém tenha zerado, né, gente? Que ela não exige de Krishna e de todos os deuses, porque vocês estão fazendo a prova aí praticamente com consulta. Vocês podem estar com o módulo aberto, no grupo do WhatsApp, então não vou usar essas coisas. Por favor, né? Vamos lá. Segunda questão. Também outra questãozinha teórica aqui sobre a teoria do... Sobre teoria, né? Na parte da segunda lei do Mendes. E a ideia depois dos tipos de heranças diferentes que a gente viu que foram sendo descobertos a partir da segunda lei do Mendes. Que nome se dá ao fato de dois ou mais genes condicionarem uma determinada característica. Então, quando você tem dois ou mais genes condicionando uma determinada característica. Então, letra A, codominância. Letra B, essa quantitativa ou coligênica. Letra C, interação gênica. Letra B, epistasia. Letra E, ligação gênica. Códromina... Nesse caso aí, a codominância, quando você tem aqueles alérgicos, né? Determinando características intermediárias, né? O nome que se dá, propriamente junto ao fato... Ao dar dois ou mais genes condicionarem uma determinada característica é o que a gente chama da interação gênica. Então, aqui a letra C, certo? É... Afinal, pessoal, essa quantitativa, epistasia, ela também pode estar influenciando. Certo, mas como apareceu aí a interação gênica, que é o nome que se dá a todas essas combinações diferentes e não específicas, né? Porque cada... Porque cada uma das características... Dessas heranças, ela tem pontos específicos que a destruem, né? Epistasia, o processo de ciência em antigênese. Essa quantitativa que é a somatória de vários genes para determinar uma característica. Mas o nome de tudo isso aí é a interação gênica. É... Então, essa quantitativa de epistasia, ela... Elas são tipos de interação gênica, mas que são específicas. O nome de tudo isso aí que está pelo conceito, ou seja, ele não está detalhando, ele quer saber o conceito geral. O conceito geral é a interação gênica. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Se ele viesse detalhando, né? É... Tipo... É... Com características crescentes, né? Ou seja, você tem um espectro de... É... Você tem um espectro de... Fermotípico, né? Aí você marcaria em herança quantitativa. Se ele falasse de... Dois ou mais genes... É... 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 Só que uma característica quantitativa são alelos, né? Somatória de alelos. É... Se fossem dois genes diferentes, né? Esses alelos diferentes silenciando e tal... Interagindo e silenciando, que é pistasia, né? Nesse caso aí, como ele faz a... A... Afirmação geral e tem alternativa de interação gênica aí. Se encaixa em todos, se agrupa a todos. Então, nesse caso, a resposta mais correta é a interação gênica, certo? Então, como só pode ter uma... É... Letra C, interação gênica. Então, a segunda questão, interação gênica. Facinho ali. Vamos passar para a terceira questão. Tando uma... Tranquila, né? É. A terceira questão afirma o seguinte. Uma célula duplo heterosegota, ou seja... É... A, A, B, 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 C, B, C, B, C, D, M. Quais outras que você quiser. Quanto a dois pais de alelos? Tem que estar lá. A, A, B, B, B. Então, a célula dupla heterosegota. Então, ela tem uma alele dominante e um alelo recessivo para cada gênio. Então, A, A, B, B, B. Precisava ter colocado nisso. Mas ainda coloquei ainda para facilitar mais ainda. Localizados em diferentes pais de cromossomos homólogos Então ele está afirmando aí que não é um caso de ligação gênica Elas não são ligadas Formará por meiosos 4 células Então ele está querendo saber aí Como é que vai sofrer a formação dessas novas células O que ele vai formar Então a letra afirma aqui Uma célula portadora de um azão Outra de um azinho E outra de um bezão E outra de um bezinho B Uma célula portadora de um azão Outra de um bezinho E outra de um bezinho E outra de um bezinho C Uma portadora de um bezinho Outra de um bezinho Outra de um azinho Outra de um bezinho E outra de um azinho Deixa eu subir aqui para a gente ver as outras alternativas Um... Duas portadoras de azão bezinho Duas portadoras de azão bezinho E duas portadoras de azinho bezinho E duas portadoras de azão bezinho Certo? Então, aqui está uma confusão. Então, essa aqui dá para a gente fazer por eliminação. A letra A não pode ser, porque é uma portadora de A. Outra de A. Não seria, porque como eles são cromoções dos amoros, você tem que ter um anel indicado. Então, não pode ser a letra A. A letra C não pode, porque A, pela segregação independente, tem que separar os A. E ele não tem dois A, então não tem como ser A ou A. Você elimina ela. E a letra D, eu não coloco a letra A nessa. A letra D, duas portadoras de A, D, duas portadoras de A, D. Ou duas, não, não pode ser, não pode formar. Duas iguais, porque uma letra vai para cada, não tem que ser quatro. Então, aqui a alternativa é a letra B, que é uma portadora de A, B, outra de A, B, e outra de A, B. Aí ficou faltando aí uma portadora de A, B, mas que não invalida. Na minha opinião, não invalida, na minha visão, não invalida a questão, né? Porque ele está afirmando três possibilidades corretas e as outras são completamente erradas. Então, só pode ser a letra B. Se tivesse uma alternativa aí, todas as alternativas estão corretas, você marcaria em um erro. Mas a alternativa B, ela traz três corretas, ela não traz a quarta correta, mas traz três possibilidades que são corretas, né? Uma portadora de A, B, outra A, B, e outra A, B. Tá certo, certo? Então, a mais correta de todas essa aí é a letra B. A letra A não tem como, não tem como ser um gameta A, porque você tem que estar se referindo a dois genes. Então, não tem como ser. A letra C, A, 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 não existe A, A, A. Ele é dupla trezeburos, não tem como ser. E na letra B também não pode ser, na letra D, né? A, B, dois A, B, A, B, não. Só tem um alelo de cabe, né? Então, a alternativa aí é a letra B, que ele traz três gametas corretas, três combinações. Apesar dele não trazer o quarto gameta, mas ele traz três gametas e essa é a alternativa correta, certo? Porque são as formações corretas dos gametas. Vamos passar agora para a quarta questão. No cruzamento entre gameta, no cruzamento entre indivíduos dupla trezeburos, quando os dois pares de alelo, azazão, besão, besia, localizados em diferentes pares de promoções ou normas, tem que estar dizendo aí que não se trata de ligação gênica. Essa questão é teórica também, certo, gente? Espera-se obter o quê? É... Apenas... No cruzamento entre azão, azão, entre indivíduos dupla trezeburos. A gente espera encontrar o quê? Apenas indivíduos azão, azão, besão, besia, letra A. Indivíduos azão, besão, e azinho, besia, na proporção de 1 para 1. Letra C. Indivíduos azão, 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 besia, azinho, azão, e besia, besia, na proporção 9, 3, 3, 1, para 1, né? Respectivamente. Indivíduos azão, tracinho, que pode ser azão, 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 azinho, besão, azão, tracinho, pode ser azão, 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 azinho, besia, besia, azão, azinho, besão, pode ser besão, besão, besia, interfere no fenótipo. E azinho, azinho, besia, besia, na proporção 9, 3, 3, para 1, respectivamente. E é apenas indivíduos azão, besão, azinho, besia. Aí é a teoria lá da segunda lei de Mendel, que afirma o seguinte, né? Que quando a gente tem o cruzamento de dupla, de outros e de outros, a gente vai encontrar a proporção 9, para 3, para 3, para 1, seguindo a alternativa B nessa proporção aí. Aí é só a teoria, né? Então, quem pegou a O lá da segunda lei de Mendel, captou certinho essa questão aí, gente. Não tem mistério nessa questão, certo? Essa é a proporção esperada no cruzamento dupla, teros e gul. Todo cruzamento dupla, teros e gul. A proporção esperada é essa, 9 para 3, para 3, para 1, nessa combinação aí, certo? A letra A indivíduos não vai ser nova ter indivíduos azão, azinho, besão, besia. Ele é uma das possibilidades que pode existir. Indivíduos azão, besão e azinho, besia, na proporção para 1, não. Não tem isso. Aí não é um caso de... Aí seria a formação de diametas em ligação gênica. Não, ele não está falando de diametas, ele está falando dos indivíduos. Na C também ele está se referindo como se fossem os tipos de diametas, mas mesmo assim tudo errado, porque se ele é azão, azão, ele nunca vai formar um indivíduo azão, azão. Então você já eliminava aí. E aqui também na letra L é igual a... Ela é tão errada quanto a letra A, porque ele só transforma um tipo de indivíduo e não é a realidade, certo? Então nesse caso aí a alternativa correta na quarta questão é a letra D. Vamos passar agora para a quinta questão. É... Nos suínos existem cascos indivíduos, sem divisão, né? Que é condicionado pelo aleno dominante F e cascos fendidos, que é aquele com cascos indivíduos, né? Que é determinado por alenos recessivos, Fzinha, Fzinha. Outro loco situado por parte do homossomo determina a cor do pelo, que pode ser branco dominante ou preto recessivo. Um porco branco de cascos indivíduos foi cruzado com porcas genotipicamente iguais entre si e fenotipicamente iguais a ele, né? Então... Com o mesmo fenótipo que ele, certo? Então ele é branco, né? Com cascos indivíduos. Então ele é branco... Se ele é branco ele tem um alelo dominante Fzão, mas se ele tem cascos indivíduos ele tem pelo menos um alelo Fzão. E ele foi cruzado com essas porcas genotipicamente iguais entre si, as porquinhas são iguais e tem o mesmo fenótipo que ele, certo? Que são os cascos indivíduos e branquinhas. Entre as várias ninhadas foram vendidas apenas os porquinhos pretos e cascos fendidos. Então se ele é preto, ele é Pzinho, Pzinho, os filhotinhos. E se ele tem os cascos fendidos, eles são... Então olha os porcozinhos duplo recessivos. Fzinho, Fzinho, Pzinho, Pzinho. Que eram nove, foram nove filhotinhos. Quantos porquinhos de total nascidos da ninhada? Espera-se que sejam genotipicamente iguais quanto aos genes aqui considerados. Então nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber era quantos indivíduos gêneram no total. Se ele diz que nesse cruzamento nasceram nove filhotinhos duplo recessivos. É isso, duplo recessivo, Fzinho, Fzinho, Pzinho, Pzinho. Pra nascer um indivíduo duplo, filhotinhos duplo recessivos, significa dizer o que? Que o pai... Ele disse que o pai era cascinho com indivíduos. Ele tem problemas de um Fzão e branco, ele tem um Pzão. Aí como você fala, pessoal, como é que eu vou saber se ele é Fzão, Fzão, Pzão, Pzão, ou se ele é duplo aterosiguro? E as porquinhas, como eu vou saber? Pra ter um filhotinho duplo recessivo, esses filhotinhos tem que ter recebido um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe, das mãezinhas, das porquinhas. Então, pra que isso aconteça, significa dizer o quê? Que o pai, ele tem que ser aterosiguro, pra ele poder dar um Fzinho e um Pzinho pro filhote. E as porquinhas também tem que ser dupla aterosiguro, pra elas poderem dar um Fzinho e um Pzinho. Ou seja, pra nascer filhotinhos duplo ou recessivo, ou seja, cascos fendidos em preto, tem que ser um cruzamento dupla aterosiguro. Então, aí você já sabe que o pai era dupla aterosiguro e as porquinhas também são dupla aterosiguro. Então, os filhotinhos nasceram dupla aterosiguro. Quando a gente faz o cruzamento, como a gente viu na questão anterior, os cruzamentos dupla aterosiguro, na segunda lei de emenda, eles vão dar origem à proporção 9 para 3 para 3 para 1. Esse 1 é justamente os duplos recessivos. Então, como é que eu vou saber quantos filhotinhos nasceram nessa linhada? Quantos filhotinhos tinham no total? Então, se eu sei que desse cruzamento 1 nasce 9 para 3 para 3 para 1, e aí nesse caso a gente vai dizer que nasceram 9, de um total de 16 possibilidades, 9 para 3 para 3 para 1. É só somar 9 com 3, 12 com 3, 15 com 16. Então, como é que eu consigo descobrir quantos filhotinhos nasceram no total? Eu pego esses 9, que representarem a 1 dessa proporção, e multiplico por 16, que é a proporção total... as proporções totais que são esperadas pelo cruzamento duplo aterosiguro na segunda lei de emenda. Então, eu pego 16. Quando eu multiplico 16 por 9, que são o número de filhotinhos duplos recessivos, eu descubro que o total tem 144 possibilidades. Então, aí eu descobri que são 144 filhotinhos. Aí o que eu faço? Eu vou fazer o cruzamento duplo aterosiguro. Quando eu faço esse cruzamento duplo aterosiguro, para saber os filhotinhos que nasceram igual ao pai, Então, quando eu faço lá os cruzamentos, é Fzinho, Fzinho, com Fzinho, Fzinho, Pzão, Pzinho, com Pzão, Pzinho, eu descubro o quê? Para ser Fzão, Fzinho, eu descubro que vai nascer aquela proporção, né? Vai nascer 1, metade, 2 quartos ou metade, 1 sobre 2, Fzão, Fzinho, e 1 sobre 2, Pzão, Pzinho. Então, como eu quero saber quantos nascem Fzão, Fzinho, Pzão, Pzinho, eu multiplico, né? 1 sobre 2, que é a possibilidade de nascer Fzão, Fzinho, e 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é a possibilidade de nascer Pzão, Pzão. Então, eu descubro que a probabilidade de nascer igual ao pai é de 1 quarto. 1 quarto de 144 é 36. Então, aqui eu mato, aqui a questão, a alternativa corrente é 36. Então, primeiro, eu tenho que descobrir quantos filhos nascem do total, que eu pegaria esses 9 multiplicados pelo 16, que é o número de combinações esperadas na 2ª lei de emenda. E para eu saber quantos nascem igual ao pai, é só fazer o cruzamento. Fzão, Fzinho, com Fzão, Fzinho, e Pzão, Pzinho, com Pzão, Pzinho. Aí eu descubro que, para nascer Eterozygul, teria 2 quartos ou 1 sobre 2. Aí eu multiplico 1 sobre 2, 2 sobre 2, dá 1 quarto. 1 quarto de 144 é 36. Essa questão era mais complicada, né? Mas, tá aí, facinho, certo? Se você já conseguiu continuar e comer o lugar com ela, vocês podem entrar em contato comigo, certo, gente? Vamos passar agora aqui para a próxima questão. Em galinhas, o alelo, Rzão, que condiciona a crista rosa, quando presente, juntamente com o alelo dominante, E, que condiciona a crista ervilha, leva à formação de um terceiro tipo de crista, nós, o homossegulter recessivo, paramos os pares de alelos, Rzão, 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 Rzão. Representa a crista simples. Com base nesses dados, o cruzamento, aí ele quer saber o cruzamento, a mesma coisa, que é a questão anterior. É para você fazer um cruzamento dupla-heterosigoto. Então, ele quer saber, num cruzamento dupla-heterosigoto, como é que nasce com a crista... Quantos terão a crista novice? Então, quando você faz esse cruzamento dupla-heterosigoto, você vai contar quantos nascem com a crista novice. Então, vão nascer com a crista novice os indivíduos que formarem. Então, vão nascer com os indivíduos que vão nascer aqui com a crista novice. Vão ser aqueles que nascem Rzão nesse duplo cruzamento. Rzão, 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 Rzão. Vão ser os indivíduos que vão nascer nesse duplo cruzamento. Vocês fazem o cruzamento e vocês vão chegar nessas proporções. Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. E vão ser os indivíduos que, quando vocês fizeram o cruzamento, vão nascer Rzão, Rzão, Ezinho. E os indivíduos no cruzamento de vocês que nasceram Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Esses vão ser os indivíduos que vão nascer na crista novice, certo? Vai nascer 1 sobre 16, Rzão, 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 Ezinho. Aí vocês vão somar com 2 sobre 16 que vão nascer Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Você vai somar com 2 sobre 16 também que vão nascer Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Com 4 sobre 16 que vão nascer Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Aí era só seguir a proporção da segunda linha em meio. Então, ao somar esses indivíduos que vão nascer na crista novice, naqueles cruzamentos que vocês fizerem, vocês vão ver que a resposta aí vai dar 9 sobre 16, certo? Era só somar. Então, todos esses indivíduos do cruzamento daquela tabelona, esses vão ser crista novice. Então, quando você somar essas probabilidades, vocês vão achar aí 9 sobre 16, certo? Vamos aqui para a sétima questão. E o gráfico a seguir representa qual tipo de herança genética? Aquela distribuição normal que eu falei, que vocês vão vir um espectro até o outro. Então, nesse caso aí, a sétima questão, muito fácil, é o caso de herança quantitativa, certo? Letra E. Vamos conversar com vocês sobre o gráfico da curva normal. Essa é a quantitativa. Então, vai dar, por exemplo, a pele mais clara, a pele mais escura. Ou da cor do trigo vermelho claro até o vermelho escuro, certo? Então, geralmente, a distribuição curva normal. Oitava questão. Sobre o fenômeno de permuta ou recombinação gênica, podemos concluir que Diminui a variabilidade genética, separa cromáticos homólogos, corrigem a recombinação gênica, D aumenta a variabilidade genética, E troca cromossomos entre gênios homólogos. Então, a gente viu que as trocas dos cromáticos irmãs que acontecem na permuta genética, ou na recombinação gênica, que a gente chama de crossing over, elas servem para aumentar a variabilidade genética, ou seja, aumenta as diferenças entre os indivíduos. Fácil também. Então, na questão, em um cruzamento genético, verificou-se que o indivíduo duplo aterosibuto A, B, A, B, formou gametas na proporção 40% A, B, A, B, A, 40% A, B, A, B, A, 10% A, B, A e 10% A, B, A. Trata-se de um caso, quando a gente tem essas diferenças nas proporções dos gametas, eles não se separam de forma igual, é um caso que a gente já indica aí que aconteceu um processo de ligação gênico, ou seja, esses genes estão ligados, e nesse caso aí a ligação é incompleta. Se a ligação fosse completa, eles só iam formar dois tipos de gametas, A, B, A e B. Como ele tem essas diferenças aí, é um caso de esses genes estão ligados e têm ligação gênica incompleta. Essas proporções menores se explica pela recombinação gênica que a gente falou na questão anterior. Então aí a resposta vai ser a letra C, ligação gênica incompleta. E na última questão aqui é a décima, quantos tipos de gametas um indivíduo duplo aterosidoto formará? Então nesse caso aí um órgão duplo aterosidoto, como as outras questões já deram em cima, se vocês prestaram atenção, forma quatro gametas diferentes, né? É... vai formar... e não tem ligação gênica, né? Então forma quatro tipos de gametas, certo? É... foi pichado, né? Esse assunto é mais complicadosinho, mas deu pra fazer tranquilo, né? Mas se vocês estiverem com alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida, vem de contato comigo direto, tá certo? Que eu responda a vocês sem problema nenhum, tá? Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê no próximo vídeo-aula que genética... Vocês vão ver mais um vídeo na próxima aula e depois terminem. Então tchau!